Música 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 Ô Giga Fala Vamos gravar o que cara? E tu quer gravar o que? Um vídeo Sim mas sobre? Não sei não, ajuda ai e dá ideia ai Pô tu que manja Vai Giga, ajuda cara Hã? Ajuda Pô Sim mas que arma tu quer gravar? AK-47 Aquela lá que tu falou Que era massa lá, a silêncio Tem um moto de nome, tá ligado? Sei Sabe? E ai como é que a gente faz o vídeo? Aqui mesmo então Aqui? O navio Não Não é melhor em outro lado não Tu que sabe, tu que manda Se quiser eu sai daqui Hã? Vai nessa aqui mesmo ou vai na um navio? Sei não E ai eu vou igual Hã? Hã? Caraca Caraca mas aqui ta muito lag Tá lag? Aí Tá lag? Aí Giga Ligou aqui Mas eu acho que foi só o momentâneo Foi Uma fraqueza do teu pc, calma Vamos fazer assim A gente vai gravar um vídeo, tá? Aí tu vai fazer minha intro Como é que? Como você está vendo ai Essa belíssima arma Vai 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 Giga Hã? Hã? Como é que diz É as estações tudinho numa arma só Tá ligado? Pede Pede o Giga Fala ai Tu já fez a intro, não foi? Hã? Tu já fez a intro É desse jeito assim? É Aí treina agora a gente fazer Tu vai ficar comentando o vídeo Não vou ficar falando não, vai Fica falando ai Só para a gente fazer um teste Galera estamos ai né Com essa belíssima arma e tal Fala que a arma não é muito boa Vai Galera essa arma não é muito boa Mas... Estamos tentando aqui né Sim Aí fala Que o recorde ela é extra Estamos tentando aqui improvisar O recorde dela é muito estranho Eita Tem que colocar essa entortada na boca para falar Hã? 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 Fala que... Que ela pula demais, vai Quando você atira Ela pula demais, galera Vai, continua Segura ela para ela não pular Para ela não ter Ó, filme do granada Fala alguma coisa ai quando eu faço do granada Quanto tu fizer? É, eu fiz o que o granada agora Agora não Hã? Hã? Eu digo o que? Hã? Hã? Tá vendo ai galera O que vai fazer do que o granada? Hã? É um milagre Hã? Amor, matei só um moleque Ai quando o cara mata só um O cara fala o que? Hã? 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 tem um recorde diferente da cara normal e que fica complicado pra jogar às vezes porque a interdisciplinaridade da do recorde. É, tá certo, eu vou decorar isso tudo e a interdisciplinaridade do recorde é muito diferente da outra. É muito. É pior. É muito avançado e de acordo com as normas técnicas da Fiep. Não, pô, tá certo, eu tô me lembrando de tudo. Eu tô nem conseguindo jogar. E fala também que a gente tá com a Dual Desert Eagle Copas. Tem que falar com sotaque. Pode deixar, eu vou falar tudo. Não, fale da Dual Desert Eagle Copas. Tem que falar com sotaque. Da Dual Desert Eagle Copas. Desert. 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 Ela entorta a língua, cara, para. E fala que a gente tá também com o soco inglês. Vai, vai, fala com sotaque. Vamos também com o soco inglês. Soco inglês. E jogando no Egipte. Egipte, vai, Egipte. E jogando no Egipte. Tem que entortar a boca, entortar a boca. Fala que eu tô suando, fala que eu tô suando pelo suvaco também. Mano, eu tô escorrendo muito pelas vacilas. Isso aí, ela tá aprendendo, ó. Daqui um dia vai fazer meus vídeos. Eita, cara, chega a água tá descendo agora mesmo. Então, ó, peraí, vamos continuar. Fala que eu tô também com a Granade Metal Líquido. Vai. É, tá certo. Oxe, Granade Metal Líquido, cara. Não é, não é, não é difícil de falar. Fala aí. Como é o nome? Granade Metal Líquido. Granade Metal Líquido. Granade Metal Líquido. Granade Metal Líquido. Granade, Granade. É assim que fala pra fazer sexo do tag. Nossa, mano, eu tomei um banho aqui. Tomou um banho o quê? O suvaco, tá malhado? Isso, escorrendo muito. Ó, aí fala que eu encaixei um spray. Encaixei o spray e consegui matar o moleque. Spray, assim, spray. Ele encaixou um spray. E da interdisciplinaridade. E da interdisciplinaridade. E a interdisciplinaridade da arma. E a interdisciplinaridade da arma. Não. É pra você. E sobre a interdisciplinaridade da arma, tu não vai falar, não? Mano, a interdisciplinaridade da arma é porque ela é muito teimosa. Ela é muito interdisciplinar. Ela puxa, mano. Ela é o quê? Ela fica muito pronta. Que viagem é essa, meu irmão? Ela é muito interdisciplinar. E fala que o vídeo tá acabando, galera. E agora? Quando o vídeo estiver acabando, aí tu faz o quê? Pra pedir o quê? Galera, o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou aí, dá teu like. E se o cara esqueceu o like? Se você não for inscrito, velho, inscreve-se no canal. Se você esquecer, dá o like, velho. Tá morto. Eita, vai. Aí, pede pra curtir a página no Facebook, Guilherme. Posso considerar um cara morto. Pede pra curtir a página no Facebook, pô. Curta nossa página no Facebook. Nossa. Vai, fala, bota a fala tua também, pô. Curta nossa página no Facebook. Vai estar na descrição do vídeo. Não, description. Description. Description do vídeo. Isso, vai. E vai, pronto. Aí, pede pra comentar. Comenta. Fala, meu. Vai. Faz o que tu quiser. Deixa tuas zoeiras. Pronto, sete segundos. Vai se despedir. Vai, vai. Pode até se puxar com a cara do estroite. Falou, galera. Falou, eu agradeço mais uma vez. Seja muito bem-vindo e até mais. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.